PITORESCO PITORESCO RELATIVO A OU PRÓPRIO DA PINTURA PICTORICO 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 CURIOSO ORIGINAL QUE DIVERTE DIVERTIDO RECREATIVO QUE INUSIDADO OU INTERESSANTE QUE SE SOBRESAI PELA EXCENTRICIDADE SIMPLIFICANDO PITORESCO PITORESCO E AQUILO QUE É ECCÊNTrico INUSITADO OU INTERESSANTE ALGO QUE CHAMA A TENÇÃO POR SUA PARTICULARIDADE E UNICIDADE ALÉM DE POSSUIR A CAPACIDADE DE ENTREDER DISTRAIR OU DIVERTIR por causa de sua essência própria e diferente. O pitoresco está intrinsecamente ligado às artes, sejam as plásticas, o cinema, o teatro ou a literatura. O estilo pitoresco está presente como algo que remete ou inusitado, ou curioso, ou mesmo, ou bizarro. O termo vem do italiano pitoresco, que significa relativo ao que é pintado. De pitore, que quer dizer pintor. Que vem do latim pingere, que significa pintar. Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.